Pronto, gente, consegui ele passar algumas vezes nele, vamos orar aqui desse certo. Já deu uma parada aqui na chuvisqueira, gente, mas acho que com certeza vai vir outro. Já guardei a mangueira que eu tava dando banho no cachorro. E aí, gente, eu comprei uma outra torneira pra eu colocar aqui, ó, porque essa daqui, ó, ela tá vazando toda a água por aqui, ó, vazando muito, tá vendo? Tem dias que tá pior, aí ela molha tudo ali. Aí eu comprei outra torneira, que eu vou tentar colocar ali. Vai dar certo. E sabe quanto que custou esta torneira aqui, gente? Quarenta e um reais. Ó, aqui tá marcando quarenta reais, mas ele tinha me falado quarenta e um. Acho que foi porque eu paguei um dinheiro, né? Comprei lá no comercial Caetano. Ó. Vou colocar aqui o flash. É uma igualzinha aquela ali, ó. Vai dar certo sim, né? Ó. Aquela ali é que veio com a casa. Essa daqui é a que eu tive que comprar. Vou tentar colocar agora. Primeiro vou lá de fora. Tem que tomar cuidado com o cachorro não sair. Desligar aqui, ó. Esse aqui tá ficando assim, tá vendo? Quase que fechado pra entrar pouca água. Né? Eu vou fechar aqui completamente. Em cruz tá fechado. Na direção horizontal tá aberto. Pra eu poder trocar a torneira, gente. Não! Peguei aqui essa chave de fenda aqui. Nossa, e agora que que é esse tanto de coisa, hein? Ih, vai ter que ser outra. Essa daqui agora dá certo. Essa daqui é a diferente, ó. Que essa mangueira tem que soltar pra mangar a torneira poder sair, né? Pronto. Gente, como é que eu fui colocar tantas... Olha, vai sair direitinho, eu acho. Como é que eu fui colocar tanto trem de material aqui, hein? Obrigada, torneirinha. Você fez o seu papel. Cumpriu o seu papel aqui nessa casa, viu? Muito obrigada. Aqui, gente, ó. Essa parte aqui dela soltou muito, tá vendo? Agora tem que passar... Veda rosca aqui. E colocar outra ali. Do mesmo tamanho, ó. Vai dar certinho, hein, gente? Peguei aqui o Veda rosca, né? Pronto, ó. Agora... Só colocar ali. Olha como é linda. Mas eu comprei, não foi por bonitas, não. Foi por necessidade mesmo, né, gente? Que o hospedeiro vai começar a mexer aqui. Depois ia acabar estragando de qualquer jeito. E eu tô tendo que dar muito banho no Vegas. E aí eu preciso disso aqui funcionando. E aí não dá pra estragar de noite também, não, né? Ai, certinho. Graças a Deus. Pera aí, gente. Vou trocar de mão aqui. Pera aí. Já liguei novamente ali, né? Vamos ver agora. Aí eu não consegui apertar lá direita, mas vai ter que apertar sim. Foi difícil, mas consegui. Ó. Já até coloquei a mangueira ali de novo, gente, ó. Agora eu vou lá. Eu já fui lá testar algumas vezes. Agora que eu vou abrir muito aqui agora. Pra eu poder ver lá. Rapaz. Olha a água aqui do seu banho, Vegas, ó. Vamos ver ali, gente, então, a mangueira. Nossa Senhora. Ai, caiu aqui meu trem? Ixi, Maria. Ai, ali embaixo, né? É o trem ali embaixo, ó. Olha essa borrachinha aqui. Bem que eu senti um trem caindo na minha perna. Agora que eu fui achar. Agora eu vou tirar e colocar de novo. Vai dar certo. Nossa, por causa disso aqui. Será que é ele tanto de água? Jesus. Ai, Maria. Então, bora colocar ali agora, né? Ó. Alguém ligou uma música ali, gente? Ó. Deu certo. Só encaixar agora. Peguei um pano pra eu conseguir colocar, pra eu conseguir posicionar direitinho a torneira. Olha que linda, gente. Agora sim, vou encaixar a mangueira. Vou ligar. O que vai ficar melhor aqui, gente? Esse aqui não ficou melhor ali. Melhor esse aqui mesmo, ó. Que é o que já tava aí já. Tá vendo? E aqui, ó. Afastei aqui um pouco pra cá, porque tá vazando água aqui também. Aí vou cortar aqui uma beiradinha. De tanto ficar apertado. Vou cortar uma beiradinha e colocar lá. Pronto. Agora eu vou tentar encaixar lá. Pronto, gente. Ah. Vazando um pouquinho. Vai ficar vazando um pouquinho mesmo. Chega. É porque eu abri tudo lá também. Vou fechar aqui um pouco. Assim. Tá ótimo. Pronto, gente. Pronto, gente. Tá ótimo. Aproveitei pra jogar uma beiradinha aqui nessa porta, né? Ó, tá ligado, gente, ó. Tá ligado a água. Certinho. Depois o Elinho aperta quando ele vem aí. Né? Ai, deu um trabalhinho, hein? Mas a minha função, gente, era que eu tava com medo de estourar aqui, né? Por isso que eu troquei ela também. Né? E depois se estourasse de noite, como é que fica? Mas deu certo. Graças a Deus. Deixem um like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.